Luísa Sonza revela que é apaixonadinha por o Whindersson Nunes. Foi o grande amor da minha vida. Cantor ainda conta que sente ciúmes de ex-marido em entrevista para uma youtuber sobre sua carreira e relacionamentos. Luísa Sonza revela que ainda é apaixonadinha por ex-marido Whindersson Nunes. Cantora deu entrevista para uma youtuber sobre sua carreira e comentou relacionamento com o ex-marido nesta sexta-feira 3. Todo mundo sabe. Ele foi o grande amor da minha vida. A gente super se dá bem. Conta Luísa enquanto recebe uma make-over. Sou apaixonadinha. Todo mundo sabe. Ele foi o grande amor da minha vida. A gente super se dá bem. Conta Luísa enquanto recebe uma make-over. A gente super se dá bem. A gente super se dá bem. айтесь rica à samplín. A gente super se dá bem.